A primeira imagem do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, foi divulgada no dia 12 de maio em uma conferência de astronomia. E isso é um marco para as descobertas que ainda estão por vir, principalmente quando o supertelescópio James Webb estiver totalmente funcional. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre esse buraco negro, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. E só para lembrar, domingo teremos eclipse lunar total. Então bora que essa é uma notícia astronômica. Hoje já sabemos que a maioria das galáxias no universo possuem um buraco negro em seu centro. E é isso que dá o formato espiral a essas galáxias. E claro, a Via Láctea, que é a galáxia onde está o planeta Terra, não é diferente. Começamos a olhar realmente para o universo quando o astrônomo Galileu Galilei, em 1610, começou a apontar o seu primeiro telescópio para o céu noturno. Assim, ele percebeu que o rastro esbranquiçado no céu da noite não eram nuvens, e sim milhares de estrelas. E foi a partir daí que o nosso entendimento sobre o universo ganhou o impulso. E é claro que a nossa galáxia também estava dentro deste interesse. Então, com o passar dois séculos, nós nos interessamos pelo que existe ao nosso redor. Inclusive o supermassivo buraco negro que está no centro da nossa galáxia. O chamado Sagittarius A. Só para informação, você sabia que o nosso Sistema Solar leva aproximadamente 220 milhões de anos para dar a volta em torno de Sagittarius A? E não foi exatamente uma surpresa, pois a grande maioria dos cientistas e astrônomos estavam aguardando justamente por uma imagem real desse grande monstro cósmico, que até então nunca havia sido visualizado. Isso significa que é a primeira vez que a humanidade consegue ver realmente o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Então, Sagittarius A, que está a uma distância de cerca de 25.600 anos-luz da Terra e seja o objeto mais poderoso de toda a nossa galáxia, captar uma imagem dele não é uma tarefa fácil. E é isso que torna essa descoberta algo incrível. O interessante é que, apesar de ser supermassivo, Sagittarius A não é nem de longe o maior buraco negro que existe. Segundo o cálculos, ele possui algo em torno de 2,6 milhões de vezes o tamanho do nosso Sol e tem um tamanho aproximado de 44 milhões de quilômetros de diâmetro. Contudo, existem alguns buracos negros que estão na casa dos bilhões de vezes a massa solar, como, por exemplo, o que está no centro da galáxia Messier 87, que possui algo em torno de 6,3 bilhões de massas solares. No entanto, essa imagem tirada é um grande passo para a ciência e que vai nos permitir evoluir muito na astronomia e nos mistérios do universo. Imagina depois que o supertelescópio James Webb começara a trabalhar. E você, o que acha disso? O que será que vamos descobrir no universo? Será que existem outras civilizações? Você sabia que sistemas solares como o nosso são mais comuns do que se imaginava? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Tchau, tchau.